5, 4, 3, 2, 1 Faz muito tempo, mas eu me lembro Você implicava comigo Mas hoje eu vejo que tanto tempo Me deixou muito mais calmo O meu comportamento é egoísta Seu tempo é... Shrek! O quê? Espera! O que é que foi? Eu... estou... Eu também te amo, amor Não, não, eu disse que eu estou... Tá, o quê? Eu disse que eu estou grávida Ah, o quê que diz? Você vai ser papai Que legal Sério? Que bom que acha isso Eu te amo É... Eu também A você... É, tô difícil Você me achava meio esquisito E eu te achava tão chata É... Se na vida tem um momento e um destino Viver é uma arte É um ofício Só que precisa Cuidado Pra perceber que olhar só pra dentro É o maior desperdício O teu amor O amor é o calor Pode estar Do seu lado O amor é o calor Que aquece a alma O amor é o sabor Pra quem bebe a sua água Que... Ué... É... E hoje mesmo quase não lembro Que já estive sozinho Que um dia seria seu marido Seu príncipe encantado Ter filhos no seu apartamento Vinte semanas no sítio Ir ao cinema Todo domingo Só com você Do meu lado Mas tudo O que acontece Na vida Tem um momento E um destino Viver é uma arte É um ofício Só que precisa Cuidado Pra perceber Que olhar só pra dentro É o maior desperdício O teu amor Pode estar Do seu lado O amor É o calor Que aquece A alma O amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos Pintou A cor de sua pele Os seus cabelos Desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos Pintou A cor de sua pele Os seus cabelos Desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita Perfeita Aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa Linda demais Perfeita Aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos Pintou A cor de sua pele Os seus cabelos Desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Deus sonhou com você Você é linda Perfeita Os olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Não veja mais Você é linda demais Perfeita Os olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Não veja mais Princesa Princesa Aos olhos do Pai Não veja mais 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 Fazenda Tchau 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 One step closer One step closer I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more And all along I believed I would find you Time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more I love you for a thousand years 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 Legenda Adriana Zanotto